Boa noite JC, boa noite ouvida São Felipe FM do J.C. Radialista É um momento muito importante, muito bonito da nossa paróquia É a festa do padroeiro, e agora na procissão Onde a gente anda pela rua da cidade E a gente vê as pessoas caminhando, cantando Com muita alegria, saudando, louvando ao Senhor Então isso é muito importante para a nossa paróquia E também para reativar, reavivar a nossa fé, né JC? Como é que a comunidade da Sapeza do Bom Gosto também está aí, né? Preparando para celebrar aí no ano que vem os 300 anos da paróquia São Felipe Santiago? Rapaz, nós estamos nos preparando, né? Juntamente com o nosso par, com o padre Walter Esse marco muito importante para a nossa paróquia Que são os 300 anos de criação da nossa paróquia Então é um momento muito importante, são 300 anos de caminhada Foram muitas pessoas que caminharam E que hoje a gente vai completando 300 anos de caminhada De muita fé, muito louvor a Deus A mensagem aí é para os fiéis católicos desse município? Rapaz, é lembrar, né? Como a gente trabalhou o tema, né? Família, comunidade e família Então, a gente... É importante que a família hoje esteja perto da igreja Esteja próximo de Deus Porque a gente sabe a dificuldade que hoje está A questão das famílias, né? A violência e tudo mais Então a gente hoje, quando a gente está próximo de Deus A gente com certeza reaviva a nossa fé E nos fortalece cada dia mais nessa caminhada